Música Nós estamos na Cidade Perdida, uma comunidade que pertence ao município de Madalena. Aqui nós vamos conhecer a história de Francisco José, um estudante do ensino médio que encontra dificuldades neste período de pandemia. Porque aqui não tem internet e como as aulas são remotas, ele tem que se deslocar daqui para outro lugar para poder realizar seus sonhos. Acompanhe na nossa reportagem. Música Música Bom, este é Francisco José, ele que cursa o primeiro ano do ensino médio da Escola Alfredo Machado e é mais um aluno que encontra dificuldade de estudo neste período de pandemia, já que as aulas são remotas. E aqui onde ele mora não tem internet, então ele tem dificuldade de acompanhar as aulas. Nos conta essa história, Francisco José, de que você enfrenta para realizar seus sonhos, conseguir seus sonhos. Olha, é um pouco difícil, mas daqui para lá eu vou levando. A gente tem que andar um quilômetro e meio para pegar e acessar a internet, ou então subir os autos, ou subir árvores para poder pegar. Quando está chovendo, aí não pega acesso, aí eu tenho que andar até lá na madrinha para pegar. É, você tem um sonho. Qual é o seu sonho? Ser professor. O seu sonho é ser professor e logo no primeiro ano do ensino médio você se deparou aí com a pandemia e aulas remotas. É, a dificuldade é grande. Mas se Deus quiser, eu vou levar até o fim. Vou realizar o meu sonho. Como é que você faz? Você tem algum espaço de estudo aqui? Quando eu estou estudando, eu sento no sofá mesmo e escrevo as coisas que tenho que escrever. E depois eu vou lá para a madrinha mandar a foto, ou então receber as atividades, mais atividades. Você também, para ir para a escola, na época que não tinha pandemia, você andava muito, né? É, quando aqui está com... está chovendo muito, assim, a gente tem que andar 3 quilômetros para chegar na escola. Que no caso é aqui o distrito próximo, Cajazeiras. É, é na escola da Alberto. No Ceará, foram distribuídos para estudantes de escolas públicas 326 mil chips com pacote de 20 gigabytes para facilitar o acesso às aulas remotas. Bom, esta é a dona Terezinha, que é a mãe do Francisco José. E ela vai falar um pouquinho do esforço que ela vê do filho dela. Como é que fica? E você apoia o Francisco José? Apoio. Apoio muito e tenho muito orgulho. Incentivo ele sempre. Sempre incentivo ele. E como é que é que você vê a situação do seu filho de, aqui na sua casa, não pegar internet, não ter operadora. E você teme dele perder o ano letivo? Temo. Temo. Mas eu temo, sim, que ele perde o ano. Mas ele é muito, muito batalhador pelos estudos dele. Ele tem um sonho. Ele quer ser professor. E aí, como é que a senhora recebe isso? A gente vai fazer de tudo para ele realizar o sonho dele. Como é que fica o coração de mãe se ele conseguir passar agora para o segundo ano, terceiro ano, fazer o ENEM e conseguir uma vaga aí na faculdade para professor? Ah, o coração de mãe fica bem apertadinho tem hora, né? Mas quando ele conseguir, aí explode felicidade. É uma felicidade menor. Agora nós vamos conhecer o espaço e onde o Francisco José realiza tantas atividades como também ele acompanha as aulas virtuais. Vamos lá? Vamos lá. Mas quando ele conseguir, aí, 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 nós chegamos aqui na casa onde o Francisco José realiza as atividades e também acompanha. Olha essa casa aqui, Francisco? Sim, essa aqui é a casa da minha madrinha. Aí eu venho para cá fazer as minhas atividades. Eu fico aqui no alpente mesmo para poder não dar muito incômodo a eles. Então você fica? Sentado na cadeira. É um pouco desconfortável, mas vai dar para levar o ano. Bom, a nossa reportagem veio até a escola onde o Francisco José estuda. Eu estou aqui ao lado do diretor da escola, Alfredo Machado, escola do Estado, que vai falar. A escola já tem conhecimento. Newton, neste mais de um ano de interrupção das aulas presenciais, nós temos nos deparado com várias situações que chegam a nos angustiar, exatamente por essa falta de acesso, né, e até muitas vezes a nos emocionar. E a gente tem se sensibilizado enquanto Estado, enquanto governo do Estado, enquanto escola, que distribuiu os chips, né, mas, infelizmente, o sinal de algumas operadoras não chegam até algumas localidades, o que impede dos alunos terem esse acesso às aulas virtuais, né, mas a gente tem conhecimento de todas essas dificuldades e da defasagem que vai ficar na aprendizagem desses alunos. Nós estamos aqui ao lado do professor Victor Silva, ele que é professor de Biologia e também faz parte do projeto Diretor de Turma, que é um projeto que aqui no Estado do Ceará funciona como o professor mais próximo do aluno. Como é que é o Francisco José nas suas aulas e o potencial dele? Newton, o Francisco José, ele é um aluno bastante participativo e simples, né, ele é bastante preocupado com os estudos, né, ele já me avisou, professor, eu sou uma pessoa que gosta de assistir às aulas, mas a acessibilidade é o que me impede de assistir com frequência. Eu uso um celular emprestado, que ele é um dos melhores alunos, mesmo com pouca acessibilidade, ele sempre faz o seu melhor para poder acompanhar nossas aulas. Professor, quando não se dá para chegar via tecnologia, o que é que vocês fazem para esse material chegar até eles? Bom, toda a direção da escola, com a pessoa do professor Lucinho, né, junto com a coordenação, elabora todo o processo das atividades para serem impressas e, assim, nelas serem entregues aos alunos nas suas respectivas localidades. Caso eles não consigam assistir de forma simultânea nas aulas, eles têm acesso a essas avaliações de forma impressa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti